Na cidade de Engenheiro Caldas, um homem de 31 anos, ele foi baleado na cabeça no meio da rua. Não, é pra todo lado, gente. Nossa, Deus do céu. É Santana do Paraíso. Nossa, o pai. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ao ser levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Enquanto estava sendo levado, né, a vítima morreu. A Camila Oriol está chegando aqui, fazendo vezes de reportagem aqui pra gente hoje. Camila, é, infelizmente, mais uma morte, né? Boa tarde, seja bem-vindo de volta ao Balanço Geral. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Infelizmente, mais uma notícia de uma vida perdida. Desta vez, foi na cidade de Engenheiro Caldas, na noite desta quinta-feira, O crime aconteceu na Avenida Padre João Pina do Amaral, no centro de Engenheiro Caldas. A vítima é Ed Júnior Rosa Alves, de 31 anos. A polícia foi acionada por militares, pelos populares, perdão, né, as pessoas que testemunharam o crime, ligaram para a polícia e avisaram que tinha um homem baleado no chão, ali no meio da rua. Então, a polícia rapidamente deslocou, foi até o local. Chegando lá, encontraram a vítima, o Ed Júnior, caído com um tiro na cabeça. Ele foi rapidamente socorrido para a unidade de saúde de Engenheiro Caldas. Mas, devido ao grave estado de saúde dele, ele precisou ser transferido com urgência para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Mas, infelizmente, mesmo com todo esse socorro, toda essa pressa, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia colheu informações de testemunhas e conseguiu chegar a dois nomes, identificar dois suspeitos. Eles estavam em uma motocicleta que atirou contra o Ed Júnior. Mas, até o momento, nenhum desses dois homens foi preso. No local do crime, a polícia recolheu quatro cartuchos calibre 9mm. E o caso segue sendo investigado, Nico. Sim, Camila, e naturalmente, as câmaras de circuito de vigilância ali nos comércios, né? Pode ajudar aí, já que fala que tem uma moto, pelo menos tentar fazer a leitura da placa, né? Para chegar nessas pessoas. Obrigado, viu, Camila, por sua informação.